E olha eu aqui Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é esse carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui Pela décima vez tô passando na frente da casa amarela Se algum vizinho me denunciar a culpa é dela De ex-namorado agora eu tô virando suspeito Olha o meu desespero Tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar Mas me diz uma coisa De quem é esse carro preto na frente da casa amarela? E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor E o vigilante tá mandando a real Não vale a pena eu ficar passando mal Tem só três dias que ela me deixou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor Agora acabou E olha eu aqui E olha eu aqui E olha eu aqui Obrigado.